E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, e depois da gente teorizar muito sobre o Belos e os dois irmãos no último vídeo, tá na hora da gente começar a falar sobre o misterioso plano do Imperador das Ilhas Ferventes, o grandioso Dia da União. E apesar da série, lá no episódio 6 da segunda temporada, aparentemente já ter deixado bem claro o que vai acontecer nesse fatídico dia, ainda não está tão óbvio o propósito disso tudo? Ainda não foi explicado o porquê do Belos estar se preparando há tanto tempo pra unir os dois mundos? Porém, mano, pra muita gente a resposta pra isso já está bem clara, e indo por cima, foi confirmado por um vazamento da própria Disney. E hoje já falando dessa cena deletada do próprio episódio 6, que foi vazada pouco tempo depois que o capítulo foi ao ar. E antes que você pergunte, sim, esse vazamento é oficial, e já já eu conto de onde isso veio, mas cara, a primeira vez que eu vi isso, a minha mente simplesmente explodiu, e não só a minha, mas de toda a comunidade que rapidamente foi criando teorias e teorias em cima disso, essa cena se encaixa perfeitamente logo no início do episódio, na cena que o Belos mostra aos líderes dos covens um vislumbre do que seria o Dia da União. Na verdade, se a gente comparar bem, teríamos duas versões da mesma cena, uma em que vemos apenas os dois mundos se unindo, no caso, essa seria a que foi mostrada no episódio, e a outra que vemos o Titã da Ilha se levantando em meio ao mar fervente, só depois unindo os dois mundos. O que fez a gente pensar que essa cena do Titã se levantando seria a que deveria ter ido ao ar, mas aí a Dona Terrace viu isso e disse, não, isso aqui não vai para o episódio, porque vai revelar muita coisa. E então a equipe rapidamente substituiu essa cena pela que foi mostrada oficialmente, mas eles não contavam que isso de alguma forma iria chegar nos fãs. E realmente, essa cena revelou muita coisa, porque partindo dessa ideia, isso indica que o real propósito do Dia da União acontecer é fazer o Titã da Ilha voltar à vida e quem sabe destruir o mundo dos humanos em um cenário apocalíptico. Mas claro que com essa cena também vieram outras perguntas. O que vai acontecer com todos os habitantes das Ilhas Ferventes quando o Titã se levantar? Por que o Belos quer tanto trazer o Titã de volta? E ainda por cima, por que ele não se importaria com a destruição iminente do mundo dos humanos? E bom, para essas perguntas, a comunidade criou várias e várias respostas que não vão ser o foco desse vídeo, mas quem sabe de um vídeo futuro? Mas o principal ponto é que todas essas teorias que são criadas em cima dessa cena deletada sempre são muito bem concretizadas, justamente porque esse pequeno vazamento define um rumo bem previsível para a história da caça da coruja. É como se eles estivessem mostrando para a gente o final da série, mas sem o terceiro ato, ou em outras palavras, a resolução final. E justamente por isso que tem uma coisa muito errada nessa história toda, principalmente quando você tira os olhos dessa cena, que como eu disse, veio de um vazamento oficial, e olha para outro detalhe. Um detalhe que eu só fui perceber com vocês aqui em live, e que quando eu reparei isso, cara, eu simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Essa cena tem fortes indícios de ser forjada, e forjada pelos próprios produtores da série, e o motivo para a gente suspeitar disso é exclusivamente por causa de uma única pessoa, um cara que eu sou muito fã, mas eu não consigo pronunciar o seu nome muito bem, Alex Hirsch, o criador de Gravity Falls. E não, não foi por causa de uma coisa que ele disse ou fez nos últimos dias, e sim por causa de uma coisa que ele fez há alguns anos atrás, mais ou menos em 2012, 2013. Tá, eu sei que você deve estar muito curioso para saber o porquê do criador de Gravity Falls ser o motivo para a gente suspeitar dessa história toda, principalmente, o que diabos ele fez há quase 10 anos atrás, que está influenciando uma cena vazada em 2021. Mas antes disso, eu preciso contar a vocês como que essa cena foi vazada a primeiro momento, que é um detalhe bem importante para essa história toda. E eu também preciso que você deixe o like nesse vídeo, e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, porque aos poucos a gente está chegando aos 100 mil inscritos, mas eu preciso que você me ajude nessa, cara. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ok, chega de mexer nesse canal maravilhoso e vamos continuar. Caso você não saiba, a equipe que produz The Owl House é bem grande, inclusive, para um episódio ser feito, ele passa por diversos estúdios ao redor do mundo, contratados pela Disney. Assim, a gente consegue ter os episódios produzidos de uma forma muito mais rápida do que o habitual. E bom, sabendo disso, você pode até pensar que essa cena foi vazada por algum funcionário que não está no estúdio central da produção, que no caso, seria o mesmo lugar onde a criadora do desenho trabalha. Mas é aí que você se engana? O responsável pelo vazamento dessa cena de poucos segundos foi nada mais, nada menos que Brad Joseph Brick, que caso você não conheça, é o compositor responsável por diversas músicas de desenhos da Disney, como Gravity Falls, Estraveza Se Você Seja Mal e vários outros. Mas, o mais importante nesse momento é A Casa da Coruja. Agora, como diabos, um compositor responsável pela trilha sonora da série, iria acidentalmente vazar uma cena tão importante? E por incrível que pareça, existe um motivo bem lógico para isso ter acontecido. Se você entrar agora no YouTube, coisa que você já está, e procurar por The Owl House Season 2 Soundtrack, você vai dar de cara com vários vídeos com a trilha sonora oficial dos episódios, publicado pelo próprio Brad em seu canal do YouTube. Inclusive, é de lá que eu tiro as músicas para colocar no começo dos vídeos sobre The Owl House, e foi em uma dessas idas para conseguir a música de fundo para um dos vídeos que eu me deparei com o vídeo da cena vazada. Mas você pode até estar pensando agora, ah, mano, então com certeza esse vídeo foi vazado de propósito, porque não faz sentido o cara publicar uma cena tão específica do episódio sem querer no seu canal do YouTube. Ele teve que editar, ele teve que jogar para o YouTube, processar o vídeo, cara, isso dá muito trabalho, então ele sabia o que estava fazendo. E bom, não é bem assim. Isso porque se você olhar para os outros vídeos que ele normalmente publica, ele muitas vezes coloca uma cena que representa um ponto forte dos episódios, junto com a logo do desenho, assim como a gente vê no vídeo da cena vazada. Isso comprova que ele tem acesso aos episódios com antecedência, para poder pegar uma cena importante. Ou seja, a gente pode concluir que quando o Brad foi acessar o episódio para pegar uma cena, esse arquivo em vídeo que ele tinha acesso era uma versão não finalizada, que não estava revisada pela criadora. E aí, né, a gente já sabe o que aconteceu. Ele pegou uma cena importante e colocou a logozinha ali no canto e o pôr como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo certo. Só que ele não sabia que esse arquivo que ele tinha acessado para pegar uma cena do episódio não era a versão final. E aí, deu no que deu? Ele pegou uma cena que foi deletada da versão final? Depois de publicar o vídeo com algumas horas com ele no ar, o Brad teria sido informado pelos seus superiores que ele acabou colocando uma cena que não deveria existir no episódio, rapidamente apagou o vídeo e por fim, algumas horas depois, ele teria subido um novo vídeo com as músicas do episódio. Só que dessa vez, com um trecho da versão do episódio que foi ao ar. E foi assim que essa cena deletada teria sido vazada? Um mero acidente inesperado causado pelo Brad? Um erro que simplesmente revelou uma coisa importantíssima para a trama da série? Ou pelo menos, é isso que eles querem que a gente acredite? E por mais que faça sentido toda essa história que eu contei aqui, a gente ainda tem que tomar muito cuidado com vazamentos tão específicos assim, que tem grandes chances de ser propositalmente feito de forma fake. Tudo isso por causa de uma coisa que o Alex, o criador de Gravity Falls, fez há quase 10 anos atrás. A gente vai dar uma de detetive agora. O ano era mais ou menos 2013, e Gravity Falls estava no seu ápice, justamente por causa da quantidade imensa de mistérios e códigos secretos dentro da série. Caso você não saiba, Gravity Falls foi uma revolução no mundo dos desenhos, porque os seus mistérios eram de outro nível, cara, era muito profundo. Se você acha que os códigos secretos de Tell House é uma coisa complicada, mano, é porque você não viu a busca pelos enigmas de Gravity Falls, que faziam até as pessoas viajarem pelo mundo. Cara, se você viveu essa época e lembra dessas histórias, deixa aí nos comentários pra eu não me sentir tão velho assim. Claro que Gravity Falls não era apenas uma caça ao tesouro em níveis mundiais. Tudo isso era uma forma de imersão proposta pelos produtores, para os fãs da série se sentirem ainda mais conectados com a trama principal do show, e com toda essa quantidade de enigmas pra serem resolvidos, e os pequenos detalhes deixados pelos episódios, as pessoas foram aos poucos ligando os pontos e começaram a criar muitas teorias e hipóteses pra decifrar tudo isso e acabar desvendando o futuro da série. E uma das teorias mais populares da época, e que eu lembro muito bem, era uma relacionada ao Tio Voestem, dizendo que ele supostamente teria o irmão gêmeo que desapareceu há muito tempo atrás, e esse irmão seria o misterioso escritor dos diários. Cara, olha o nível das teorias. E se você assistiu a série, você sabe que mais pra frente, essa teoria foi comprovada, lá na segunda temporada, porém na época isso era uma mera especulação, uma teoria que ainda não tinha provas suficientes, ainda precisava de uma comprovação clara. E aí que temos o ponto-chave de toda essa história, de repente, no meio de toda essa guerra das teorias em Ravid Falls, uma imagem da série é vazada, que mostrava o velho McGucket com seis dedos na mão direita, escrevendo em um diário, fazendo as pessoas pararem de olhar pro Stem e os outros personagens e começarem a olhar pro velho McGucket. O grande ponto é que essa imagem vazada de Ravid Falls, por mais que fosse oficial, não era real. O velho McGucket não era o autor dos diários, e ele nunca teve seis dedos, mas mesmo assim, o criador da série forjou um vazamento pra despistar os fãs que estavam chegando muito perto da história oficial. A grande dúvida que eu levanto aqui, meus amigos, é a seguinte, será que a galera de The House não tá fazendo a mesma coisa que o Alex fez lá em Gravity Falls? A gente sabe que as duas séries têm muita coisa em comum, né? Não só os produtores são muito íntimos, mas também a gente sabe que as duas séries conversam entre si de tão conectadas que estão. Não me surpreenderia se eles usassem a mesma estratégia do vazamento falso em The House. Agora, pra finalizar o assunto, a gente vai mostrar algumas semelhanças entre essas duas situações, The Gravity Falls e The House. Ambos os vazamentos ficaram apenas algumas horas no ar antes de serem apagados, o tempo suficiente pra imagem se espalhar propositalmente. Ambos os vazamentos aconteceram pouco antes do meio das séries, como se fosse um ponto-chave na história. Mas um ponto importante é que ambos os vazamentos revelam informações cruciais pra trama principal. E por fim, coincidentemente, ambos os vazamentos envolvem informações que distorcem os fatos relacionados a pessoas que supostamente possuem irmãos, que supostamente escrevem em livros sobre artefatos mágicos e surreais, e que supostamente desapareceram. Ok, esse último aí foi meio zoeiro. Porque as duas séries são bem parecidas nas teorias também. Claro que tudo isso que eu falei aqui é uma mera especulação, e no final pode ser que tudo isso tenha realmente sido mal entendido da parte do Brad, que no fim, o real objetivo do Belo seja ressuscitar o Titã, assim como a gente vê nessa cena. Mas quem sabe, no futuro, a gente não descubra que realmente essa cena foi forjada pelos criadores e implantada na comunidade pra fazer uma bela cortina de fumaça e confundir as nossas teorias. E se você acha que os vazamentos fakes são as únicas ferramentas usadas pelos produtores pra despistar, gente, cara, você tá muito enganado? No último vídeo a gente deu um bom exemplo disso, falando que a anatomia dos personagens muitas vezes foi distorcida. propositalmente pelos produtores, pra fazer a gente pensar outra coisa. Isso aconteceu, por exemplo, em Steve Universo com a Pink Diamond, que tem muitos exemplos claros disso. Mas pra eu não dar spoiler, eu vou falar apenas do seu tamanho, que por muito tempo foi acreditado que seria o mesmo da Yellow e da Blue. Coisa que foi desmentida mais pra frente na série, e ninguém esperava por isso. Outro recurso são as imagens extra-oficiais. Por exemplo, essa imagem aqui do Belos com o cabelo longo, que por mais que tenha sido feita pela própria criadora do desenho, como a gente falou no último vídeo, pode ser uma bela pista falsa pra fazer a gente associar o Philip ao Belos por causa do momento que ela foi publicada. Inclusive, se você quiser saber mais do assunto, é só clicar nos cards e acessar o último vídeo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse tema, que vai ser bem importante pras teorias futuras sobre o Dia da União. Isso porque muita gente tá achando que essa cena tem que ser levada em consideração pra construir uma ideia sobre o assunto, mas como exige a possibilidade dela ser uma falsa pista, ela pode ser, sim, desconsiderada sem problemas. Mas agora eu quero ouvir vocês aí nos comentários. O que é que você achou dessa ideia? Acha que essa cena é uma falsa pista, assim como o velho McGucket em Gravity Falls? Ou você acha que ela é, sim, oficial, e só o Brad vacilou mesmo na hora de mandar o vídeo pro YouTube? Deixe aí nos comentários que a gente vai estar lendo tudo isso. Ah é, deixa o like se você gostou, compartilha esse vídeo com outras pessoas pra ajudar o canal a crescer, e claro, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Mano, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto